Foi necessário uma retroescavadeira para fazer a retirada da égua de dentro da fossa, no Jardim das Oliveiras, em Senador Canedo. O corpo de bombeiros passou a noite toda tentando salvar o animal. A gente tentou tirar ele, a gente fez um buraco ao lado, auxiliar, para tentar tirar, só que a gente tinha muito detrito, muito detrito pesado, tinha muito concreto, a tampa de concreto pesada caiu em cima dele, enquanto a gente estava tentando. Só que desde esse tempo que a gente está tentando, passou-se algumas horas nessa ocorrência, e o animal veio a morrer. Esse circuito de segurança flagrou o exato momento em que tudo aconteceu. A égua, um cavalo e um burro estão comendo a grama que encobre a fossa. De repente, a tampa cede e parte do animal cai. Depois de quase dois minutos, a égua é completamente engolida. A Irenice aluga a casa bem ao lado onde a cratera abriu e levou um susto com o barulho. A gente estava lá dentro, aí de repente houve aquele barulho, aquele estrondo, pom. Aí meu irmão saiu aqui fora e falou assim pra gente, caiu um cavalo dentro da fossa. A gente até riu dele. Aí quando a gente saiu pra olhar, realmente ele estava se debatendo dentro da fossa, tentando sair, mas não conseguia. Os outros dois animais ainda ficaram por perto até o amanhecer. Era três cavalos. Tinha um burrinho, outro cavalo e eu creio que ela era a mãe do burrinho, porque ele ficou no maior desespero quando viu ela cair ali dentro da fossa, né? Ele ficou naquele vai pra lá e pra cá. O corpo do animal foi recolhido pela prefeitura de Senador Canedo e deve ser descartado no aterro sanitário da cidade. Esse caso evidenciou dois problemas antigos aqui de Senador Canedo. Animais que são soltos na zona urbana, o que é proibido, e a falta de uma rede de esgoto. Só 2% do município conta com saneamento básico, ou seja, quase a cidade inteira precisa conviver com fossas, como essa daqui. Essa aposentada, que mora no Jardim das Oliveiras há 30 anos, lembra do risco dessas estruturas para as crianças. Criança não pode andar em cima, né? Porque aqui, essa nossa aqui, nós encheu de tubo até em cima, né? Para não ter tanto perigo dela afundar, mas mesmo assim é perigoso. Ainda mais nesse tempo de chuva, né? A terra é toda mole. O dono do imóvel onde a fossa se abriu disse que não havia notado a fragilidade da tampa e informou que vai fazer outra mais resistente. Já sobre os animais soltos, uma equipe do centro de zoonoses esteve no local para tentar identificar o dono da égua, mas até agora ninguém apareceu. É um trabalho muito difícil de identificar o dono para ele ser punido. Exato, esse é um grande problema. Daí a solicitação que a gente está, tendo uma parceria com o Ministério Público, para microchipagem de todos os animais que forem reaprendidos, recolhidos ou identificados em um primeiro momento. A exemplo, o animal que uma pessoa deixou solta, todos vão ser microchipados. Caso haja uma reincidiva desses animais apreendidos, o proprietário vai ser multado um pouquinho mais pesado. O médico veterinário reforça que é proibido soltar animais em zonas urbanas. E o dono dos bichos pode ter um animal apreendido e ter que pagar uma multa de até 50 mil reais. Os soltores desses animais, quando liberam eles sem supervisão, podem ser incumbidos em crime de maus tratos, pois abandonar animal sem supervisão é maus tratos. Além disso, esses animais que forem recolhidos pelo centro de zoonose vão ser encaminhados para o nosso curral de apreensão e lá vai ser avaliado as condições desse animal. Se também for constatado que esses animais não estavam tendo cuidados, alimentação, água ou tratamento de feridas e doenças, também vai ser incumbido em questão de maus tratos. O proprietário vai responder em multa e pode ser encaminhado também para prisão. A população pode acionar o centro de zoonoses para fazer a captura desses animais soltos na pista pelo telefone 99221 2559.